Bom, deixa eu fazer minha primeira pergunta, daqui a pouco o Gany já faz a dele aí, mas essa semana está tendo muitos balanços aí nos Estados Unidos, a gente noticiou aqui Netflix, Tesla, IBM, enfim, hoje de manhã também saiu American Express, quais foram esses resultados ou ativos ali que você viu que mais se destacaram, que os reflexos aí dessas divulgações aí para os ativos e para o mercado foram mais positivos, queria que você fizesse um balanço desses resultados para a gente. Claro, chamou atenção aí, acabou que aconteceu ontem e está influenciando o mercado hoje, foi bem recente, isso é o resultado do Snapchat, o Snapchat é aquela rede social e aí por conta da mudança, por conta da mudança de privacidade do sistema da Apple, eles reportaram uma diminuição bastante considerável aí na sua publicidade, na sua receita de ads e aí o que acontece, né? Por que que isso é super importante? O Snapchat em si, ele não tem uma relevância tão grande para o mercado americano, mas quando ele reporta isso antes do resultado de Google e Facebook, ele faz o mercado entender, leva o mercado entender que, bom, essa mudança de privacidade da Apple vai afetar o Google e vai afetar o Facebook também. E a gente está vendo hoje as ações do Google caindo 3% e as ações do Facebook caindo 5%. E isso explica até a underperformance hoje do nada, né? Se for pegar o Dow Jones bateu máxima ontem, o mercado americano está batendo máximas aqui, né? Foi o 55º dia consecutivo de máxima histórica aí somente esse ano, é nessa semana, né? Hoje especificamente o Nasdaq, mais voltado em tecnologia, está sofrendo por conta de Google e Facebook, Twitter e outras empresas mais ligadas a redes sociais e que dependem de receitas de ads, mas em geral o mercado aqui está tudo verdinho, American Express subindo 4.7, enfim, algumas pontualmente caindo, mas só o destaque foi esse aí do Snapchat que trouxe algo novo, né? Que a gente vai avaliar os resultados do Google e Facebook nas próximas próximas dias. O Gani, não briga comigo, deixa eu só emendar essa. Não, faço favor. Porque tem gancho aí com o que o Will me falou, esses resultados aí, essas bolsas renovando máximas, principalmente a gente viu aí esse S&P aí, renovando essas máximas históricas, né? Você falando aí que em 45º dia, enfim, algumas pessoas chegam a comentar, andei lendo sobre isso aí em alguns portais, falando possíveis bolhas de ativos que vão estourar em breve. Você acredita nessa possibilidade? Você acha que realmente pode existir esse tipo de risco, né? Se isso acontecer, qual que é o impacto também para o mercado americano e global? Ou você acha que é só especulação mesmo? Não teríamos essa bolha aí. Eu vi que tiveram alguns comentários a respeito disso e é óbvio, é sempre pertinente conversar e discutir a respeito. Em alguns segmentos de tecnologia, né? Tem diversas empresas que elas têm uma dificuldade muito grande de apresentar rentabilidade, de fato, né? Então fica até difícil você justificar um determinado valuation de uma empresa que dá prejuízo ou que, apesar de crescer, consegue ser rentável, não acha um modelo de negócio rentável. Então isso sempre gera dúvidas, suscita essas dúvidas, especialmente quando, de novo, a bolsa americana acumula aí novas máximas, né? Então é relativamente normal. Eu acho que sempre, obviamente, tem que separar o joio do trigo, né? Você tem diversas empresas com modelos de negócio super rentáveis. A própria Apple, essa semana, lançou... A gente estava discutindo num grupo aqui sobre... Ela lançou basicamente um paninho, né? Que você usa para limpar as devices da Apple e custando, se não me engano, 16, 17 dólares, um valor bem alto e já acabou, assim. Não tem mais. Porque as pessoas compraram. Então, assim, como algumas empresas de tecnologia têm modelos de negócio que geram não só receita e acabam tendo lucratividade. E quando a lucratividade cresce, essas ações tendem a repercutir isso, tá? Então a gente tem que separar o joio do trigo. No caso, se de fato existir uma bolha, né? Como muita gente fala, eu entendo que a repercussão disso, ela acaba sendo global, tá? Se a gente vê, de fato, uma queda muito forte, assim como a gente já viu no Corona, assim como já viu em outros casos do mercado americano e uma versão a risco crescendo muito no mundo, né? Por conta de uma eventual bolha de ativos de tecnologia, que também não tem ativos de tecnologia somente nos Estados Unidos, tem no mundo inteiro. Se isso acontece, o que que tradicionalmente também traz junto, né? Seja uma realização em mercado como um todo, né? Não é só o mercado americano que sofreria, tá? Pelo menos isso foi o que a história nos ensinou. Então se de fato tem uma bolha, isso acaba reverberando no mundo inteiro, e o fato de a pessoa não ter uma exposição aos Estados Unidos não necessariamente te proteja, né? E ainda você corre o risco, obviamente, de sempre ficar dessa aversão a risco, afetar muito a moeda, né? Ou seja, você tem um fly to quality, onde você sai de mercados emergentes e vai pra dólar, vai pra título do governo americano, pode até sair de ações, mas vai pra título do governo americano, por exemplo. Então, pra quem tá no Brasil, né? Eu acho que esse não é um argumento pra não investir no exterior. Até muito cuidado com esse tipo de argumento, dizendo, ah, não, não invista no exterior, porque tá se formando uma bolha lá. É que nem eu falei. Se tiver, de fato, uma bolha e ela estore, a gente vai ter impacto no mundo inteiro, e o Brasil, infelizmente, não sairia ileso nessa, né? Então é só importante prestar atenção nisso. Tchau, tchau.